A Polícia Militar, por meio da Polícia Militar Rodoviária, durante a operação de drogas na rodovia MG111KM56, município de Santana, do maior sul, procedeu à abordagem a um veículo Chevrolet Onis, de cor branca, e durante a abordagem foi localizado 78 barras de substância semelhante à maconha e mais 7 pedaços menores da mesma substância. O veículo tratava-se de um veículo de aplicativo e estava com um passageiro a menor de 17 anos que estava deslocando o sentido da cidade de Simonesa, amanhã ao sul. A menor foi apreendida em flagrante e conduzida por ato infracional análogo a travo de drogas.